Bom, pessoal, uma vez que a gente já configurou o nosso site, as questões de visualização e a gente já criou todas as páginas de conteúdo, a gente agora pode configurar os menus de navegação. Então, aqui no nosso site de exemplo do Simpósio de Educação, a gente vai verificar aqui embaixo todas as páginas criadas e aqui a gente tem alguns menus de conteúdos que já foram pré-configurados quando a gente registrou esse domínio. Então, para configurar esses menus de acesso, a gente tem que estar na área restrita de edição da página, clicando aqui nesse botão lateral direito. Então, agora eu estou no painel de edição da minha página, do meu site que eu criei e para configurar os menus, aqui nas opções laterais eu clico em aparência, menus. Pronto. Então, aqui a gente vai ver as opções de menus que estão sendo criadas, no caso eu não tenho nenhum novo menu criado, então eu vou vir aqui nessa opção criar um novo menu. Nessa opção criar um novo menu, na verdade a gente vai estar agrupando as páginas em categorias que depois vão ser inseridas num grupo maior. Então, eu vou fazer aqui a minha configuração da minha página em dois grandes menus. temos um menu sobre informações e um menu sobre contato. Eu vou criar dois menus diferentes, para a gente ver como que configura lá. Então, eu vou colocar aqui uma categoria de informações. Digito o nome da categoria e venho na opção criar menu. Pronto. Esse menu foi criado e agora eu preciso adicionar páginas a essa categoria. Então, aqui na opção páginas eu vou ver todas as páginas que a gente criou. Então, eu posso selecionar as páginas que eu queira que façam parte dessa categoria. Então, eu vou adicionar aqui como, por exemplo, sobre o evento e palestrantes, programação. Selecionei essas três páginas, clico em adicionar ao menu. Na função de configuração do menu, eu habilito a opção de navegação. Finalizadas as escolhas, eu venho aqui em salvar menu. Pronto. Então, agora eu já vinculei essas três páginas nesse menu que eu chamei de informações. Eu vou adicionar agora a página de contato num segundo menu que é de um menu contato, para ficar separado lá em categorias na nossa página. Então, eu venho aqui e clico na opção de criar um novo menu. No campo nome do menu, eu vou colocar o título da categoria. Venho aqui e clico na opção criar menu. E agora eu estou apto a vincular as páginas a esse menu. Nesse caso, eu vou vincular a página de contato a este menu. Clico na página que eu quero adicionar e clico em adicionar menu. Nas configurações, habilito navegação e confirmo as alterações clicando em salvar o menu. Pronto. Já criei as minhas duas categorias de menu. Bom, agora eu preciso configurar de forma que esses meus menus apareçam no nosso site. Então, para fazer isso, eu venho aqui nas opções laterais, ainda em aparência, em Widgets. Quando eu venho nesse ambiente, eu tenho aqui as opções de menu principal, os arquivos, todos os tópicos que estão aparecendo na lateral do meu site. Então, aqui eu tenho tópicos recentes, comentários, arquivos, categorias e metas. Então, se a gente entrar no nosso site, a gente vai ver que esses tópicos aparecem como categorias de páginas no meu menu lateral. Então, aqui está, tópicos recentes, comentários, arquivos, categorias e metas. Então, a gente, como não vai aproveitar nada dessas subcategorias que já vêm como padrão do Páginas UFSC, a gente vai fazer primeiro a remoção dessas categorias e criar uma categoria que eu desejo. Então, retornando aqui para o menu de edição, para eu remover essas categorias que já estão criadas, basta eu clicar sobre uma delas, nesse botão, e eu venho aqui e clico em excluir. E repito esse processo para todas as outras opções. Pronto. Limpei todas as categorias de menus do meu site. Vamos ver como ficou lá na nossa página. Entrando aqui na nossa página, vejam que todos aqueles menus laterais foram apagados. Então, agora eu estou pronto para inserir os menus que eu quero criar. Então, aqui no painel de edição, nos widgets disponíveis, eu tenho que vir aqui no widgets de menu personalizado. E eu vou adicionar esse menu personalizado ao menu principal. Essa inserção é feita clicando sobre essa opção e arrastando até o quadro de menu principal. Pronto. Uma vez que eu adicionei esse menu personalizado, agora eu posso vincular aqueles agrupamentos de páginas. Em título, eu vou colocar o título do menu. Então, eu vou colocar aqui informações. E aqui selecionar o menu, eu vou selecionar aquele agrupamento de informações nos quais eu vinculei aquelas páginas. Clico em salvar. Pronto. Agora aqui na nossa página, a gente já começa a verificar o menu de informações. E eu vejo todas aquelas páginas que eu vinculei ao menu de informações. Eu posso criar quantos menus eu quiser no meu site. Como que a gente faz isso, né? Eu retorno aqui para o menu de edição, para a página de edição. E vou adicionando quantos menus personalizados eu quiser. Então, eu vou adicionar mais um menu agora ao menu principal. Clico aqui em menu personalizado. Arrasto até o campo do menu principal. Coloco como título. Então, aqui eu vou colocar contato. E aqui se eu venho e seleciono o agrupamento de páginas que eu já pré-configurei e clico em salvar. Pronto. Mais um menu foi criado para o seu site. Vamos ver como ficou lá na página. Então, agora eu tenho as informações, o menu de informações, as categorias de informações com palestrantes, programação e evento. E aqui sobre contato, que vai habilitar aquele formulário de contato. E aqui sobre contato, que vai estar aqui no canal. E aqui sobre contato, que vai estar aqui no canal. E aqui sobre contato, que vai estar aqui no canal. E aqui sobre contato, que vai estar aqui no canal. E aqui sobre contato, que vai estar aqui no canal. E aqui sobre contato, que vai estar aqui no canal. E aqui sobre contato, que vai estar aqui no canal. E aqui sobre contato, que vai estar aqui no canal. E aqui sobre contato. Tchau, tchau.